Tem um moço saindo de caiaque lá, você está pronto? Estou. Esse lado? Você pode virar para o outro lado, se você quiser. Ok. O moço faz com a cara. Vai. Um fogão de menino e um peixe. Um fogão. Calma gente, já vai. Hoje eu tenho o meu companheiro de pesca Kenzo. Olha aqui para a câmera. Uhul! Está tudo bem aí? Quantos peixes a gente vai pegar hoje? Cinco. Cinco peixes. Muito grandes? É, muito grandes. É, vamos ver se a gente consegue, se a gente tem muita sorte hoje. É. Você acha que a gente vai ter sorte? Eu acho também. Então vamos lá. Você acha que pode ter pérolas aqui no oceano? Eu acho. Olha esse barco. Olha esse barco. Olha esse barco. É muito grande. Olha esse barco de pesca. Que legal. O que é isso? Olha esse barco. Muito legal esse barco. Muito legal. Muito legal esse barco. Vamos lá. Vou pegar o peixe. Muito legal. Eu estou indo ali bem rápido, tá? mais rápido que eu consigo. E a mais velocidade? A mais velocidade. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha os peixes pulando lá, tá vendo? Não. Viu? Não. Opa, achei peixe. Achei, achei, achei. Olha lá, olha ali. Vamos pegar. Vamos ver que a gente vai conseguir pegar. Cuidado eu. Calma que a gente vai conseguir pegar. Don't worry. Tá na hora. Quase na hora. Não é ruim. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha, olha. Pegou? Só pegou ele. Calma aí, né? Peixe amas... Peixe amas... Vamos comer... Peixes pequenininhos. Olha, eles estão todos ali, olha. Olha. Peixe amas... Peixe amas... Peixe amas... Peixe amas... A... A comer... Peixe pequeno. Aham. Então, você tem um peixe pequeno para ele comer? É. Olha, olha. Está aqui, olha. Olha. Olha, agora eu vi. Agora eu vi, agora eu vi. Agora eu vi. Agora eu vi. Meu Deus, meu Deus. Estão todos aqui, Zô. Você pegou ele? Não pegou nada ainda. pegou, pai? Não, ainda não. Pegou? Ou não? Olha, ali. Ali tem um. Tem mais. Segura. Segura. Como assim? Espera, espera, espera. Solta, solta, solta. Aí. Segura assim, ó. Aqui. Não, calma. Espera. Assim. Aí, segura aqui. Segura aqui embaixo do braço e roda, vai. Roda. Assim? É, vai. Isso, vai, Zô. Puxa. Puxa. Yeah. Uhul. Aí, ajuda eu. Aí, é você. Aí, você consegue. É muito pesado. É pesado, é forte. Seja mais forte que ele. Isso. Aqui, pega. Uau. Ué. Uhul. 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 Vamos pegar ele. Segura a vara. Segura a vara. Pegou. Uau. 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 Falei. Você viu. Uau. Pode conseguir? Claro. Segura aqui, ó. Segura ele aqui. Uhul. Uau. 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 Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, agora. Uhul. Vários peixes por lá. Vamos tirar isso aqui. E vamos colocar. Olha para a câmera, vai mostra o peixe para a câmera, uau, que gigante esse peixe, que gigante, o primeiro peixe. Vamos soltar? Vamos soltar. Ok. O mar? Por que? A gente vai soltar ele no mar. Vamos pegar outro agora, maior ainda. Maior? Isso é muito pequeno? Esse não é um dos maiores não. A gente tem que pegar um pouco menor. Um pouco maior. Vamos lá? Eu vou. Você está pronto para pegar o maior? Onde que eles estão então? Pegou, pegou, pegou. Vem, 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 vem. Segura aqui, a mão aqui. Segura aqui. É aí, assim. Puxa. Puxa. Vai, puxa. Isso. Puxa e roda. Puxa e roda. Yeah. Go, 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 go. Isso. Vai. Levanta se você quiser. Vai. Levanta aqui. Vai. Puxa e roda. Ó, faz assim. Puxa, roda, 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 roda. Mais. Ih, soltou? Será? Não, está aqui? Vai. Abaixa, abaixa, abaixa. Roda, 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 roda. Vamos, vamos. Ele é pesado. É pesado. Vai, vamos. Segura bem assim, ó. Bem aqui, assim. Aí. Vai. Roda. Puxa, roda. Nossa, meu Deus, que forte. Vai. Que forte que ele é. Vai, segura. Nunca solta. Nunca solta aqui, ó. Segura aqui, ó. Isso. Aí. Vai. Vai. Nossa. Meu Deus. Puxa. Roda, 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 roda. Nossa. Roda, 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 roda. Meu Deus. Esse peixe é muito forte. Segura. Segura. Segurando. Segura bem aqui. Ele é mais forte de todos. Vai, vai. Para cima. Traz ele para cima. Roda, roda. Estou tentando. Meu Deus. Segura. Vai nós dois, então. Vai. Vamos lá. Para cima. Roda. Para cima. Olha. Olha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aqui. Senta, senta, senta. Vamos trazer ele. Aqui. Meu Deus. Uau. Pegamos. Pegamos mais um. Vamos deixar ele? Vamos soltar? Você jura? Porque é cego, não é? Pronto. Esse é muito eca. Vamos pegar outro? Super. Toca aqui. Uhul. Vamos pegar mais um só e depois a gente vai embora? Se a gente pega um eca, a gente pega o último, não é? É. Vamos pegar o último e depois a gente vai embora. Se a gente pega um eca, a gente pega o último e daí a gente vai, não é? É. Uau. Cadê esses peixes? Cadê? Cadê? Achei, achei, achei. A gente precisa pegar mais um pelo menos. Você desiste? Você desiste? Vamos tentar o nosso último peixinho e a gente vai. Já está muito calor É muito calor Vamos lá Eu queria mais um pelo menos Presta atenção na pescaria aqui Potência máxima Você está voando pela água Vai, fica em pé Olha lá os peixes Vamos arriscar mais uma vez Nunca desistir Vamos ver A gente consegue Mais um 5, 2, 1... 1, 2... 2... Nossa, vai, segura, roda, roda, vai, escapou, segura sempre assim, no braço forte, isso, vai, roda, segura aqui na frente, aí, aí, assim. Esse é pesado, senta, senta, vai, roda, tá aí ainda, fecha, vai, ele é pesado, segura aqui, sempre, aí, vai, roda, sempre assim, puxa, roda. Vai, só você, sozinho, vai, pra cima, não, segura aqui, ó, sempre aqui, ó, pra cima e roda. Puxa primeiro pra cima, ó, segura sempre aqui, vai, pra cima e roda pra baixo. Good job, good job, let's go, let's go, tem um peixe na linha, meu Deus, é mais um, número 3 que ele pega. Isso, força. Toma nele. Vamos, precisa rodar pra poder trazer ele, vamos lá. Pai, me ajuda. Ele é muito forte. Ele é forte, deixa eu tentar filmar ele lá debaixo da água. Ah, não. Segura. Vamos ver. Ixi, pegou uma linha, ixi, marinha, não roscou na linha inteira. Ai, meu Deus. Ele tá ali. Ele tá bom. Nossa, você é muito campeão da pesca. Peraí, deixa que eu vou te ajudar. Espera lá. Ele é um pouco azul, não é? Mais um champion. Esse não é eca? Esse também é eca. Queenfish é eca? É, Queenfish. Vai, deixa eu puxar aqui. Esse peixe é bem bonito, não é? Sorriso. Uhul. Deixa eu tirar uma foto aqui. No celular. Vai. Levanta mais o peixe pra mostrar. Aí. Olha pra câmera. Segura o rabo dele. Segura o rabo. Aí. Aí. Não deixe ele mexer. Não deixe. Meu Deus, Kenzo. Você pegou quantos peixes hoje? Quatro. Quatro peixes. Você é muito bom pescador. Obrigado. Vamos tirar o anzol dele agora. Se você quiser lavar sua mão, pode lavar. Na água? É. Cuidado pra não cair, hein? Não tem grupo aí? Aqui não tem grupo. Meu Deus, a gente pegou muito peixe hoje. Esse é o nosso peixe? A gente vai soltar, né? Ah, eu acho. Deixa eu soltar ele. Quer soltar? Eu quero soltar agora. Eu quero. Não, não. Eu quero soltar. Tem que segurar bem forte, vai. Taca aqui. Agora vamos lavar essa mão, que é bem eca. Até logo. Tá logo. Tchau, tchau. Ok? Faz ok. Quatro peixes hoje. Sensacional. Quatro peixes. Vamos voltar pra casa agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.